Olá, gente bonita! Gastronomia, cores e sabores de hoje traz pra você uma deliciosa, uma fantástica receita de broa de fubá. Estamos no mês junino, o mês de festejo, o mês de festa, o mês de arrastão. Então, esse mês nós traremos receitas pra você pertinente aos festejos juninos. Se você gosta dessa época, se ligue! Se liga aqui na Gastronomia, cores e sabores, se liga na TV Cacau e acompanhe cada receita maravilhosa. E quem traz pra gente hoje a receita da broa de fubá é nossa amiga Nilza. Sim, Nilza, aquela mesma do pãozinho de queijo. Então, ela hoje nos traz essa receita top. Gratidão, Nilza, por mais uma vez colaborar conosco. Então, você, se ligue aí, vá lá no TV Cacau, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, compartilhe, comente, faça a receita em casa, nos dê o feedback. Se ligue aí, passo a passo da receita, tá? Depois nos conte o que achou. Olá, eu sou a Nilza Márcia. Eu sou economista doméstica e também faço curso de gastronomia. Eu hoje quero passar pra vocês a receita da broa de fubá. E já quero ir agradecendo a Geraldina e também a TV Cacau por essa grande oportunidade de apresentar a vocês essa deliciosa receita. Os ingredientes dessa broa de fubá são duas xícaras de fubá, uma xícara de açúcar, que você pode estar usando também um açúcar cristal, duas xícaras de leite, uma xícara menos um dedo de óleo, que você pode estar usando o óleo de soja, o óleo de milho ou o óleo de coco. Nós iremos usar quatro gemas de ovo e as claras deste ovo, duas colheres de fermento em pó, é duas colheres de chá e uma pitada de sal. Então, nós vamos colocar na panela o fubá, o açúcar, o sal e o óleo. Nós iremos misturar esses ingredientes e levaremos ao fogo até engrossar e começar a desgrudar do fundo da panela. Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Então, minha gente, a gente então vai colocar essa panela para aquecer e vamos misturar bastante. Se ficar um pouquinho empelotado, não se preocupem. A questão toda é continuar misturando até engrossar. Vai levar um tempinho aqui, deve levar uns 10 minutos. E se, acaso, o óleo ficar um pouco... Aparecer demais nessa massa e não incorporar, não se preocupem, é assim mesmo que pode acontecer. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o ponto da massa aqui. Então, já está começando a engrossar. Fica parecendo com um angu. Angu é um termo muito comum em Minas Gerais. Ou, ele fica parecendo com uma polenta. Ó, está engrossando. É assim mesmo que fica. Não fica uma massa muito lisinha. E eu troquei a colher, vocês estão percebendo, né? Porque essa colher aqui é mais firme para fazer esses movimentos aqui. Vocês estão vendo que a massa ainda está... Ela está engrossando. Na verdade, nós estamos fazendo o pré-cozimento deste bolo. E o cheiro está maravilhoso. Vocês estão percebendo? Olha a consistência, ó. Ainda não está bom. Tem que mexer rápido, porque senão pode criar uma casquinha lá no fundo da panela. Ó. Já está ficando a massa lisinha, ó. Já não tem mais nenhuma pelotinha. Vocês estão percebendo que ela começa a querer mostrar o fundo da panela, ó. Estão observando? Eu mexo e já está aparecendo o fundo da panela. Ó, eu passo a colher e já vejo o fundo da panela. É nesse ponto aqui que eu vou tirar. Que eu vou... No meu caso aqui, eu vou desligar. E vou deixar essa massa descansar, esfriar. Enquanto isso, eu vou bater as claras em neve. Então, minha gente, enquanto a massa estava esfriando, levou mais ou menos aqui uns 15 minutos, eu coloquei o forno para pré-aquecer a 180 graus. Eu bati a clara em neve e enfarinhei a minha forma com manteiga e também coloquei farinha de trigo, né? Eu untei com manteiga e enfariei para que não grude o bolo. A massa, da temperatura dessa massa, eu vou saber pegando um pouquinho da massa e testando na minha mão. Se não está queimando, eu já posso trabalhar a massa. Por que que é importante não utilizar essa massa muito quente? Porque ao colocar os ovos, eu vou, né, eu vou cozinhar esse ovo se estiver muito quente. Então, eu preciso deixar esfriar, tá? Então, agora eu vou colocar as gemas. E misturar rigorosamente. Olha só. Eu tenho que incorporar toda a gema de ovo na massa. Vocês vão perceber que ao esfriar a massa, ela endurece um pouco. Então, agora é importante demais você misturar com bastante vigor para incorporar essa gema na massa. E ela volta um pouco a ficar mais... mais fluida, né? Olha. Agora eu vou colocar o meu fermento. Eu vou misturar, incorporar todo este fermento. E ela muda também um pouco a textura, porque o fermento, quando começa a agir, né, já começa a airar esta massa. Olha só o aspecto como muda. Porque ela está toda airada. Por isso que não pode mexer com tanto vigor. Agora com mais delicadeza. E por último, nós vamos incorporar as claras. Agora que nós iremos misturar com mais delicadeza ainda. Fazendo um movimento de baixo para cima. Incorporando essas claras em neve. Que nada mais é do que você estar incorporando o ar para a massa. Para que ela fique mais leve. Mais porosa, airosa. Aí você vai fazendo esse movimento de baixo para cima, incorporando a clara. Com delicadeza. Essa broa fica muito gostosa. E vocês podem incrementar essa broa. Vocês podem, nesse momento aqui agora, né, colocar queijo. Pode colocar goiabada. Os pedaços de goiabada. Coco ralado. Canela. Então, vocês podem saborizar a gosto. E quando ela fica assadinha, ela fica super, super perfumada. Ela fica aromática. Eu vou pegar uma espátula aqui para tirar essa massa, essa colher aqui, ó. O cabo de incorporar e agora é só despejar na forma e levar para assar. Olha como ela rente. É uma broa muito gostosa. Todos que experimentam essa broa, pedem receita. Então, após 36 minutos, mais ou menos, o meu bolo já está assado. Olha como ele está. Então, aqui, nesse momento, eu vou deixar ele esfriar para a gente poder desenformar. Eu não devo desenformar ele quente, porque senão ele não vai sair todo inteirinho. Então, agora, temos que ter paciência. E o cheiro está maravilhoso. Bem, minha gente, olha só o bolo, como está bonito. Foi desenformado com facilidade, né? Eu esperei esfriar. E agora, é só experimentar. E agora, é só experimentar. Vamos lá, experimentar? Super fofo. Olha só, minha gente. Essa é a broa. Ela tem esse aspecto mais pesado, né? Mais rústico. Mas é isso que faz a característica, né? Essa característica de broa. Um bolo rústico, mas super saboroso. Muito cheiroso. Delicioso. E vocês podem estar aromantizando esse bolo com canela, com banana, queijo. Aí, a criatividade é de vocês. Essa daqui é a receita básica. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.